O vencedor para o Best Future of Digital Infrastructure Project é Sonai Infrastructure da Sonai Fashion. Quem recebe o prémio é o João Pedro Rosário, IT Operations Manager da Sonai Fashion. Parabéns! Bem-vindo. Agora a foto conjunta. As quatro marcas de moda da Sonai. A Maw, a Zippy, a Salsa e a Lousin. Temos mais de 400 lojas próprias e franchisadas em 5 mil pontos de venda em mais de 80 países. E há dois anos encetámos um programa de grande transformação da empresa. À volta de três eixos tornámos-nos more fashion, more digital and more agile. Neste âmbito resolvemos também transformar completamente a nossa arquitetura digital para suportar a transformação da empresa, trocando grande parte das plataformas e substituindo as três arquiteturas da moda Zippy, da Lousin e da Salsa por uma única arquitetura baseada baseada no mesmo ERP, baseada na mesma plataforma de BI e de AI e com várias peças adicionais que são comuns. E nesta vertente decidimos avançar com o projeto de implementação de SAP suportado totalmente em Microsoft Azure, com todos os servidores em cloud-based, da mesma maneira como estamos a implementar a plataforma de BI suportada também em serviços da Microsoft, totalmente suportados na cloud. Para fazermos isto, contratámos vários parceiros com o objetivo de termos uma equipa pequena interna e termos sobretudo os serviços, a gestão, a monitorização e o suporte assegurados por parceiros externos, que é na parte de data center, gestão, DevOps, networking, Wi-Fi e apoio às lojas. E foi nesta sequência que realmente estamos neste momento, com este grande projeto a decorrer, já várias peças migraram, há outras peças que estamos a migrar, estamos no meio de uma transformação que realmente é bastante exclusiva e bastante diferenciadora por via destes vários eixos. E aí www.micronetypeat.com . A CIDADE NO BRASIL